Música Para além do seu talento para representação, Joana Duarte também é conhecida pelas fotografias mais sensuais que publica nas redes sociais. Ainda este fim de semana, por exemplo, a artista surpreendeu os seus fãs ao partilhar uma série de imagens que mostra o pormenor partes do seu carpo, especialmente, o Rabiosky. Claro que os elogios por parte dos seguidores não se fizeram tardar. Veja as fotografias. Música Música